Impressionante como ainda existe bondade no mundo, né? E a bondade está materializada, materializada, do que vocês estão vendo aqui na frente, né? A questão ITA 93, né? Olha só como ela foi dada, né? Facinha demais. Isso aqui é um ponto garantido, ó. Seja a um módulo de um número complexo, pá, né? Então o valor de x que verifica a igualdade é... A igualdade é a igualdade de 4a elevado a x sobre a igual a a, né? Isso é igual a c, né? Então vamos lá, olha só. Vamos ver em quanto tempo resolvemos essa questão, tá? Então olha só, isso é uma questão muito simples, entendeu? Comparado com as que tem no ITA, né? Então ele fala que o módulo desse de 2 menos 2 raiz de 3, isso, e... elevado a décima chama-se a, né? Então o que que é isso aqui? É... a gente sabe que o módulo é igual a 4 mais 2 elevado a quadrado, né? Então o módulo disso aqui é igual a 4 mais 12, isso aqui é 16, certo? Da 4, então o módulo desse número é isso aqui. Então se isso aqui é... É a equação de Moabre, né? Mais esse ângulo de θ, é a forma trigonométrica. Se você faz isso aqui, então o módulo de z elevado a n é igual ao módulo do z elevado a n, né? Então quer dizer que o módulo disso aqui tudo é 4 elevado a décima, tá? Que é igual a a. Ou seja, aqui a é igual a 2 elevado a 20, certo? 2 elevado a 20. Então o que acontece? Ele fala que quer o valor de x para que aconteça isso. Então vamos substituir, ó. Aqui, 2 elevado a 20, x, isso aqui é 2 elevado a 20. Aqui é 2 elevado a 2, 2 elevado a 20, 2 elevado a 20. Isso aqui é 2 elevado a 22, x igual a 2. Então, igual a 20. Então x é igual a... Como as bases são maiores que 1, então a gente pode igualar aqui. Então vai ficar 22x igual a 20, x igual a 10 sobre 11. Beleza? Letra A. Um abraço. Falou. Acredita na bondade dos outros.